Bora falar da Lei de Incentivo à Cultura? Bora! Porque a Lei de Incentivo à Cultura Municipal aqui de Pouso Alegre faz com que diversos projetos podem sair daquela intenção, daquele desejo para a realidade de ir para o teatro, de ir para as praças, de ir para a rua, livros, outros projetos mais que são realizados através da Lei Municipal da Cultura. E já saiu o resultado da Lei Municipal de Cultura aqui de Pouso Alegre, já foi divulgado pela Superintendência de Cultura aqui da cidade esse resultado preliminar. Viu orçamento de um milhão de reais, é um recorde das inscrições feitas em 2024 para concretizar esse fomento à cultura aqui em Pouso Alegre. A gente recebeu falas de quem organiza, de quem trabalha nessa organização, desde o edital a todo um trabalho de seleção dos projetos inscritos. Bom, esse resultado foi publicado no site da Prefeitura e também no Diário Oficial. É a portaria número 1 de 2024, que traz ali a listagem dos projetos inscritos. Foram 134 inscrições, um novo recorde já pelo terceiro ano consecutivo. E desses 134, nós temos 118 projetos pré-aprovados e outros 16 indeferidos. Os proponentes tiveram seus projetos indeferidos, tem aí um prazo de 5 dias úteis pela frente para entrar com recurso, caso haja algum equívoco nessa pré-análise. O recurso deve ser enviado para o e-mail da inscrição ou pode ser endereçado aqui presencialmente, trazido presencialmente para nós na Superintendência de Cultura. e no prazo ainda de 10 dias pela frente, nós podemos avaliar esse recurso. Quando, então, devemos soltar o resultado definitivo dessa fase de pré-análise. Os projetos que já estão pré-aprovados devem aguardar esse resultado definitivo em até 15 dias pela frente, quando os projetos, então, vão ser enviados para a Comissão de Avaliação e Seleção. A Comissão terá ainda 60 dias pela frente também para avaliar esses projetos. Nossa estimativa é que em setembro nós conseguimos trazer para a população a lista dos projetos aprovados e seus respectivos valores.